Tá, o negócio é o seguinte, mano, daqui dois minutos mais ou menos vai começar uma ride aqui, né, no nosso queridão Amp2World, né, no último mundo. E, velho, o que eu tô querendo fazer com isso, mano? Onde eu tô querendo chegar? Agora tem como a gente fazer alguns que são crafts? Crafts? Não sei como é que a gente pode chamar. E, velho, eu queria basicamente pegar eles e ver qual que é a diferença dele pra um secreto. Fazer um teste porque eu não tenho, né, mano? E também a gente tem ali completo e tal, porque, tipo assim, mano, esse negócio de colecionar é da hora. E o da hora é que, tipo assim, mano, a gente coleciona por aqui, a gente não precisa ter. Então, tipo assim, na Mac falta alguns, Bizarro e tal também falta alguns. Mano, tem personagem que eu nem peguei, que eu deveria ir lá pegar, tem os especiais também, que, mano, especial tem demais. Aí é com Robux, aí eu já não sei como é que vai funcionar bem, né, essa questão do rolezinho. Então, mano, é, eu não posso perder lá em cima, velho, falta um minuto e pouquinho, eu vou ficar lá em cima já. E daí eu fico daqui batendo. Nossa, mas será que dá pra matar esse bilhãozada de vida nesse tempo? Um minuto e vinte, acho que se pá rola, não sei. Mano, eu tô dando muito dano, velho, isso é muito bom, cara. Então ainda tem um minuto, não! Ah, eu já cliquei pra entrar, mano, que autoclique não quis me ajudar, não. Bom, e começou, velho. Começou e vamos dá-lhe. Cadê os bichinhos pra nós derrotar? Eu acho que eu sozinho dou conta, acho que eu dou, mano. Deixa eu já pegar a asinha aqui, deixa eu ver, falta três, falta só esses três aqui. E tá a Mech. Vamos lá, ô bichão que eu não sei o nome. 13 bilhões de vida, mano, é muito suave, cara, a raid é muito tranquilo. Eu achei que seria algo, tipo, bem mais difícil, mas, mano, é bem, bem, bem de boa. Agora a gente só tem que esperar spawnar os inimigos e torcer, né, pra que a gente consiga os fragmentos. Porque, mano, eu descobri que, tipo assim, os fragmentos só valem pro mundo que tu fez a raid. Então, tipo assim, se a gente quiser o personagem de tal mundo, a gente tem que ir lá, né, e... né, né, tá ligado? Então, vamos lá. Tá faltando um. Tá aqui, ó, bichinho escondido. Já foi. Vamos lá, vamos lá. Ah, beleza, só falta mais duas de derrotar os personagens e tá bom. Spawnaram-se três. Cara, o bom é que as vidas deles são muito, tipo, são bem pouquinhas, velho. Tipo, não é muita coisa, não. Tipo, 200, 300. Ah, mas agora spawnou bastante, né, velho? Tá, vamos ver onde tem mais. Tem mais dois aqui, ó. Agora tá faltando um. Tá ali, ó. Ô, meu filho, tá escondido aí, mano. Mech, agora só falta aqui. Tá, tranquilo, acho que menos de seis minutos a gente consegue. Agora é o último estágio, né, que provavelmente é o mais difícil. Em tese é pra ser o mais difícil, né? Porque os personagens já tem mais vida, ó. Já tem um bilhão, já é bem mais complicado. Vamos lá. Ah, eu, inclusive, eu já peguei a asinha, né, mano? Porque tem muita gente que vai, que vai perguntar, né, mano? Sim, eu decidi pegar a asinha já pra poder também ter o múltiplos ienes ali e ficar tranquilão pra poder farmar e conseguir mais personagens. Eu já tô com um trilhão e quatrocentos. Hoje talvez eu vou farmar um pouco mais, vamos ver aí. E boa, mano. Será que... Ó, menos de sete minutos. Será que... É... Rapaziada, o jogo não decepcionou o pai hoje, hein, mano? Cinco fragmentos e a gente vai conseguir fazer os meus queridão, velho. Tá, mas eu tenho... Ah, tá. Eu preciso destravar aqui, pera. Não, não é aqui. Rá, molecão. Pera. Vamos colocar aqui. A gente precisa desbloquear eles. Vou pegar os três mais fortes. A gente vem aqui. Shiny não dá pra gente fazer porque a gente precisa de Falcon. Shiny eu não tenho. Também precisa de 20 fragmentos, né? Mas, mano, a gente faz esse, ó. Caramba, nunca passei por essa experiência, mano. Deixa eu fazer aqui. Olha isso, olha isso. Rá, molecão. Temos... Temos aqui o... O Manguetio. Peraí, ele veio e levou cento e dois, dez milhões. Caramba, mano. O negócio ali é brutal, hein? Peraí. Vamos dar aquele famoso confere, velho. A única coisa que tá faltando pra mim hoje é o Shiny. Mas, mano, vamos aqui, ó. É, ele não é melhor que um... É cento e quarento o máximo? Não, 135. Trezentos e oitenta. É, cem milhões de danos a menos. Mas, em comparação ao... Mano, ao Místico, vale muito a pena. Então, o que a gente vai fazer agora? Adeus, meu parceiro. Seja bem-vindo ao time. E, bom, deixa eu destravar todos aqui. Se bem que, né, eu posso transformar em mais. Mas pra eu conseguir mais... É, enfim, mano. Eu vou usar tudo de feed mesmo e não dá nada, não. Já vai pra level 116 e agora o time tá mais bolado, hein, mano. Animação, a fumaçona preta saindo dele. Vem, chama! Caramba, muito louco isso daí, velho. E, atualmente, pra vocês terem noção, meu Highgest DPS é 1.61. Pode ser que eu tenha feito isso com bônus de dano, né, mano? But, né? Porém, todavia... Vamos ver quanto é que a gente consegue chegar agora. Nossa, eu só quero ver quantos. Se ele demora um pouquinho. Eu quero ver quanto que vai sair de dano no especial. Ó! Caramba, mano! Que negócio louco, velho! Eita, piga! Caramba, mano! Dá muito dano! Pera, será que tem um jeito da gente sincronizar isso daqui? É que eu acho que agora não compensa, porque só tá com 17 bilhões. Mas, mano, deve ter um jeito da gente sincronizar e deixar esse negócio muito louco, mano. Então, ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele dá 8 hits, mano. Então, vamos fazer de um esquema aqui que dá mais certo, ó. Tá, deixa eu organizar aqui. Tá, beleza. Vai você primeiro, dá 2 hits. Agora a gente coloca o outro. E agora a gente manda todos. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Vamos ver se vai dar certo aí. Vamos ver se eu consigo sincronizar tudo. Vai lá e... É, ele demorou muito pra ultar, velho. É, eu acho que... Pera aí, vamos tentar isso de novo. Aqui eu vou esperar ele dar 3 hits. 2, 3, aí a gente coloca você. 1 e a gente manda os outros. Beleza, vamos ver se agora vai. Eu deixei ele dessa vez com 3 hits, mano. Porque o ultimate dele demora pra sair, cara. Olha lá. É, já foi um pouco melhor. Mas eu acho que eu não... Mano, eu não tô conseguindo sincronizar isso daqui, velho. Pera aí, eu vou deixar... Em vez de ele dar 3 hits, eu vou deixar ele dar 4 dessa vez. Vai lá. 4, 2, 3, 4. Vai você. 1 hit. Agora vai todos. Auto-click. Vamos lá. Já começou a animar. A animação apareceu. Eu acho que agora vai, hein. Uou! 2 bilhões, meu parceiro, mano. A gente conseguiu sincronizar os ultimate, velho. Meu Deus, mano. Que da hora, velho. Nossa, é que ele demora muito pra ultar. Ele demora muito. Mas quando ulta, dá muito, muito dano. Obviamente que vale... Na minha opinião, vale muito mais a pena do que, né? Tipo, um Falcon, talvez. Não sei. A gente teria que ver uma comparação aí entre os dois e ver, tipo assim, o qual que vai matar mais rápido. O bom é que dá pra gente poder fazer isso agora. Deixa a gente só terminar de matar esse Obata. Bom, deixa eu desequipar todos. Eu só vou deixar ali o... O Mon Getseo, mano. Eu não sei o nome dele. Então, tipo assim, né? A gente já vai... Já vai... Já desse Naipão. Deixa eu ver se tem algum aqui que é um pouquinho mais forte. Eu acho que o mais forte vai ser o Impeach 3. Ou a gente pode derrotar o Secreto. Não, eu vou acabar de derrotando... Eu vou acabar tentando derrotar primeiro o de 6 bilhões aqui. Depois, qualquer coisa, se o teste não for concreto, a gente faz. E, mano, eu vou colocar um contador no meu celular. Mas o editor também vai colocar um temporizador na tela. E quando eu falar já, a gente vai mandar esse bicho atacar em 3, 2, 1 e já. Olha lá. 6 bilhões. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. O problema é que ele tá level 116, né? Eu não sei se eu tenho nenhum Falcon level 116. Esse daí é depois da gente se ver, né? Ok, até agora sei... Vamos ver com o Ultimate, mano. Sozinho, vamos ver quanto de dano ele vai dar. 346 milhões foi o máximo que ele chegou. Ó, mas pelo que eu tô vendo, ele vai derrotar... Ele vai dar 6 bilhões de danos em menos de 50 segundos. Se tudo correr conforme eu tô vendo, né? Cara, o Ultimate dele é muito forte. Ele ergue e desce a espadona. Agora que eu consigo entender melhor com ele sozinho. Muito fera, velho. E vamos parar quando... 48 segundos, ponto 7. O editor vai deixar o temporizador dele aí, né? Pra deixar bonitinho, pra gente ver realmente, né? E deixa eu pegar... Nossa, não tem nenhum. Level 116. Ok, mas a gente faz o teste mesmo assim. Não tem problema. Vamos equipar o Falcon aqui. E vamos lá. 3, 2, 1 e... Vai, vamos lá. 48 minutos e 7. Foi esse o tempo que ele demorou, ó. Ele já tá dando mais... Tá, o Tô, 221. Foi o máximo que chegou com o Ultimate. Isso porque ele ainda tá level 118, tá? A gente tem que levar por essa consideração. Mas ele já tá quase chegando na metade da vida do personagem. É, acabou de chegar agora. E olha, eu tenho que confessar e falar que vão ser danos muito parelhos. Mas são dois levels de diferença. E a gente sabe que hoje em dia, dois levels de diferença ali. Nessa situação que a gente tá, faz bastante diferença. O negócio é que o Falcon, ele consegue atacar muito mais rápido. Ele consegue usar mais vezes o Ultimate. Enquanto o nosso Magetsu lá não consegue. Mas mesmo assim, mano. Está comprovadíssimo. Comprovadíssimo. Vou finalizar agora aí. 56 segundos e 57. Foi o tempo que o nosso Falcon demorou pra derrotar. Obviamente que se eu usar aqui num personagem que é mais forte. Olha a Lauritia farmando aqui. Se eu usar num personagem que é mais forte. Eu vou derrotar com um tempo bem mais rápido. Minha câmera sempre decidindo me trollar, né, mano? Sempre nos melhores momentos. Mas, cara, isso é extremamente surreal, família. É surreal o dano que a gente tá conseguindo acrescentar aqui. Ainda, como eu disse pra vocês, eu tenho esse 1 trilhão. Eu quero ver se eu junto 5 trilhões novamente, que foi o que eu juntei pra poder tentar pegar mais um secreto. Porque daí eu consigo juntar mais secretos. E, mano, quanto mais secretos, melhor. Eu já consegui dar essa roupada muito interessante. E como eu disse pra vocês, eu vou ter que girar. Então, ter dado os Falcons pra Feed não faz tanta diferença. Não vai ser algo que vai me fazer tanta falta. Porque com esses 4 trilhões, 5 trilhões que eu juntar de novo, eu vou conseguir muito mais. Eu acredito que um dia eu consiga pegar toda essa quantidade. Ainda mais que meu dano tá bem bufante. Bem bufado. E, mano, isso tá muito bom. Só que eu tinha que aproveitar pra tentar conseguir ir os Trial da vida. Por quê? Porque, mano, vocês viram que aí, ó, meu recorde foi Run 59. Daqui a pouco vai ter um Trial. Eu não sei se eu vou tentar ele. Mas eu queria muito poder tentar esse Trial. E, velho, eu tô quase também terminando de cumprir todas as missões. Terminar de cumprir todas essas missões é muito importante. Eu preciso dar mais dano. Eu não sei como é que esse daqui deu extra damage with all fighters. Cara, eu não sei qual... Ah, tá. Não, tem que abrir 2 milhões de stars, né? O bom seria eu deixar o dia inteiro abrindo, vendendo, deixando só pegar... Mano, nem pegar mítico. Deixo num mundo, tá ligado? Tipo, no primeiro. Que esse daqui eu consigo. Então, esse daqui já é mais tranquilo. Esse daqui a gente precisa pegar Run... E isso aqui seria muito bom, né? 25% de dano. Eu acho que vai ser a próxima missão. Aqui a gente precisa chegar no 72, que é bem difícil. Crítico, a gente precisa de 150 raids, mano. Muito difícil. Esse daqui eu acho que é mais provável. Só que eu tenho que jogar mais raids, né? Porque, velho, eu fiquei um pouco, né? E eu preciso jogar 750 horas. A gente já tá com um total de 445, mas isso daí é de menos. E, velho, eu acho que vai ser essa próxima que eu vou fazer. Porque daí eu já pego 25... Mano, eu vou pegar 50% de dano, velho. Eu já tô com 1,5. Eu acredito que vai pra 2, 3, não sei. E, mano, o bom que a gente tá aqui, ó, já derrotando o Obata. Coisa linda de maravilhosa. Não tenho nem o que reclamar. Só felicidade. Pelo menos agora a gente já tem um. Eu não sei que colocação é essa. É o... É o craftado? Não sei. É o personagem Craft? O único que eu não vou dar fim é o meu... Meu João Zones aqui. Porque num dia que eu quiser brincar com ele, ele tá ali. Mas, bem, família. Chegou o momento de farmar. Chegou o momento de aproveitar. Eu sei que tem um código que tem como pegar 5 tickets. Deixa eu ver. Eu tô perguntando pro Tio Toys pra ver se ele sabe quais os códigos dos tickets. Porque daí eu já pego aqui, já fica no pente, mano. Hoje eu vou tentar ir essas rides. Eu não sei se esses tickets eu vou perder. Qual que é? Como é que funciona? Porque eu sei que tem como comprar 5 lá. Enfim, isso daí. Qualquer coisa depois a gente ativa. Mas, família linda do meu coração, é isso, mano. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. Fala. Tchau. 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 Tchau.